Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Lu e hoje eu vou falar um pouquinho aqui de como está o meu corpo depois das cirurgias e durante esse período de um ano e meio de terapia hormonal, que nada mais é do que a transição. Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu transicionei, vai fazer mais ou menos um ano e meio, eu não lembro a data certa agora, mas eu tenho tudo anotadinho porque eu fiz os exames de testosterona, hormônio feminino, masculino, enfim. Então eu tenho tudo anotado, só tem que ver ali, mas enfim, não importa tanto assim. O que importa é que vai fazer um ano e meio. E eu vou falar um pouquinho do que eu estou achando e mostrar também um pouquinho do meu corpo, da minha voz também. Começando pela voz. A minha voz, ela era muito diferente antes, né? Se vocês assistirem os meus vídeos antes da transição, eu sou uma pessoa que eu não quis apagar os vídeos, não quis nada. Então... Eu não tenho vergonha de quem eu era, de quem eu fui, de quem, de como eu era, sabe? Muito pelo contrário, me orgulho muito de tudo que eu fiz, toda a minha carreira. Enfim, quem quiser ver a minha voz antiga, antes da glotoplastia de Wengler, é só você correr alguns vídeos aqui... É... A partir de, sei lá, uns seis meses pra trás, que foi mais ou menos o período que eu fiz a cirurgia da voz, né? Eu ainda estava com a voz antiga. No início ela estava muito engraçada, apareceu o Mickey falando, de verdade, parecia a voz do Mickey. E agora já está uma voz mais formada, já está uma voz mais forte, né? Às vezes ainda tem um pouquinho de roquidão, mas já está uma voz muito mais forte, muito mais formada e muito mais... Como eu posso dizer, concretizada. Está uma voz mais de mulher, assim, né? Antes estava uma voz meio superficial, assim. O meu rosto, vou mostrar pra vocês, ó. Minha testa diminuiu muito, né? Eu fiz aqui a redução, né? Como é que é? Eles lixam, né? Que é da frontoplastia, da feminização facial. Então, eu tinha esse ossinho aqui muito alto. Foi nível 3, tá, gente? Então, a minha testa reduziu muito, ó. E pra quem está se perguntando se eu fiz redução aqui também, tipo, porque tem muitas meninas, elas fazem redução no couro capilar, né? Que corta aqui, puxa o couro pra baixo. Eu não fiz, tá, gente? O que eu fiz foi um implante capilar. Eu fiz o implante capilar um dedo pra baixo, pra testa ficar um pouquinho menor. Então, eu não precisei fazer esse avanço capilar, assim, né? Que corta a cabeça. Eu tenho esse corte daqui até aqui, né? Que abre aqui pra poder lixar, mas não fiz o avanço. Porque minha testa também não era muito grande. Meu cabelo tá bem ruim, tá bem feio. Então, tá parecendo que eu tenho a testa grande, mas eu não tenho, tá, gente? Mas ficou muito bom, ó. A testa ficou pequenininha, ficou baixinha. Não fiz botox ainda, não fiz nada. A testa tá bem natural, né? Ainda eu não sinto direito aqui, ó. Porque a anestesia fica, né? Um tempo muito longo pra anestesia sair. Queixo também, que eu fiz aqui, né? Pro maxilar era muito quadradão, muito quadrado. E eu fiz aqui o V-Line que fala, né? Fiz bem suave, bem suave. Porque não precisava muito na minha questão, né? Então, aqui o queixo eu não sinto ainda, viu? Uma parte que tá demorando bastante pra voltar. Não sinto, mas ficou bem bonitinho, ó. Ficou bem bonitinho o queixo. Nariz também. Eu tinha um nariz muito grande, gente. Meu nariz era muito grande. Era esse tipo de batata pra baixo, assim. Ficou bem empinadinho o nariz, ó. Bem empinadinho. Bem bonitinho. Silicone. Silicone eu botei 360ml de silicone. Mais 40 de gordura. Então, ficou muito bom. Ainda tá colando um pouquinho aqui no meio, ó. Ó. Ainda tá colando um pouquinho aqui no meio. Demora um tempinho mesmo pra colar. Vai de corpo pra corpo, né? Eu como tenho a pele muito grossa. Vocês tão vendo? Mas ficou bonito o peito, ó. 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 Molinho. Não ficou aquele peito duro, assim. Conforme vai passando o tempo, né? Vai engordando um pouquinho mais. E aí o peito vai ficando mais molinho mesmo. Isso aqui é gordura, ó. Isso aqui é gordura minha mesmo. Porque a terapia hormonal, ela me fez engordar muito, gente. Muito, assim. Eu tinha, não tinha, não tinha essas gordurinhas assim, ó. Tipo, aqui, aqui. Vou mostrar minha barriga também. Eu tô gordinha, tá, gente? Ó. Minha barriga. Eu tô gordinha. Então, dei uma engordadinha. Pra vocês verem. Tô só com shorts aqui mesmo. Então, vocês conseguem ver aí que eu tô... Tô gordinha. Mas. É, é da terapia hormonal, né? Não tem o que fazer. O hormônio feminino, né? O hormônio masculino, ele queima um pouco de gordura, testosterona, né? Define mais. Eu não tinha gordurinha, assim. Não tinha nada, assim. O que me falta é bunda. Vou mostrar a bunda pra vocês. Eu não tenho bunda, ó, gente. Não tenho bunda. Me falta bunda. O que eu quero fazer ainda é fazer uma enxertinha de gordura na bunda e no quadril, né? Pra ganhar um quadrilzinho, uma cinturinha. Porque Luísa não tem quadril e bunda. Pernas. Minhas pernas também. Eu não tenho muita perna, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tenho muita perna. Perdi muita perna, na verdade, depois que eu fiquei um tempo sem andar de skate. Não é quem assistiu o último vídeo aí. Sabe que eu tô um tempinho sem andar de skate. Mas é isso. Tô feliz com o resultado. Meus braços tão dando uma engordadinha também. Porque eu sempre fui fortinha nos braços, né? Ó, gente. Eu sou fortinha. Então eu sempre tive aqui muito definida. É uma coisa que sempre me incomodou muito. Mas, ó. Deixa eu um pouquinho na claridade pra vocês verem melhor um pouco. Ó. Barriga. Peito. Tá bonito. Silicone é uma coisa que fica muito bonita, né, gente? E aí, rosto. Deixa eu ver mais aqui na claridade pra vocês verem. Rosto. Meu rosto, ele tem umas... Essas marquinhas de catapora, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu quero muito tirar. Eu quero muito fazer aquele laser... É... Que, tipo, tira uma camadinha de pele. Como é que é o nome? Não lembro o nome, mas é uma camadinha que tira até... Eu acho que é três camadas. Tira essas cicatrizes aqui, ó. Isso aqui é uma coisa cara, é uma coisa bem invasiva. E eu tenho medo, gente. Por mais que eu já fiz cirurgia pra caramba, eu tenho muito medo de fazer. Porque eu vi que esses tempos, um menino morreu fazendo isso aí. Só que era numa clínica nada a ver. Uma clínica que eles não tinham o suporte necessário. Eles nem podiam estar fazendo isso. Né? As minhas cirurgias eu faço todas com a Transgender Center. Que é um cirurgião profissional especializado em meninas trans. E lá é tudo feito no hospital, né, gente? Não é feito em clínica, como esse cara morreu. Fenol. Lembrei o nome fenol. Eu quero muito fazer o fenol. Mas eu tenho medo. Porque eu tenho rosácea no rosto também. Meu rosto é muito frágil. Mas eu tenho pessoas que fizeram, né, comentários de pessoas que fizeram, que eu conheço. E amaram muito. E falaram que ia resolver. Que ia resolver o meu caso, né. Então, eu quero muito tirar essas marquinhas aqui. Porque é o que tá faltando, eu acho, pro meu rosto dar mais uma feminizada. E, claro, né, cirurgia. Faz pouco tempo que eu fiz as minhas cirurgias. Faz um pouco mais de seis meses. Sete meses. Então, demora mesmo. É uma coisa que vem dar resultado, resultado mesmo, mesmo em dois anos. Mas é isso, mostrando, bem dizer, como tá o meu corpo aqui, né, pra vocês. Depois de um ano e meio. Depois de um ano e meio de cirurgia. Quer dizer, de terapia hormonal. E seis meses, mais ou menos, aí de cirurgia. Fortinha. Ai, quero perder esses braços logo. Mas é isso, gente. Quem não me segue no Instagram ainda, segue. Tá aqui na descrição o link. Deixa o like. Comentem aí se vocês têm interesse de fazer cirurgia. Se vocês não têm. Qual é o sonho de vocês. O que vocês mudariam. Porque eu sou bem curiosa. Gosto de responder vocês também. Se vocês tiverem alguma perguntinha também, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.